Cristo é o poder de Deus Cristo é o poder de Deus Cristo é o poder de Deus Ele é o modelo santo e perfeito Glória ao poder de Deus Cristo é o poder de Deus Cristo é o poder de Deus Ele é o modelo santo e perfeito Glória ao poder de Deus Eita, vai tudo para as câmara!